Galerinha, olha só com mais um vídeo no canal, hoje é o meu primeiro dia de aula no quarto do ano no futuro do coronavírus, está protegido, tem que enramar de álcool, mas eu troco álcool na mochila e estou usando máscara. Então vamos lá? Vamos. Ele está do lado ou do lado da rua? Galerinha, a gente já volta quando ele for entrar aí, peraí que senão aqui é para atravessar a rua, pô, é meio perigoso, peraí. Galerinha, aí ele vai fazer aqui o protocolo de entrada aqui, a gente não pode ficar congestionando. Tchau Vinão, vai lá Vinão. Boa aula filho, vai. É pessoal, volta às aulas mesmo, Deus abençoe essas crianças, coronavírus aí, a gente vai ter que realmente ter fé aqui, vai dar tudo certo. Vou embora. Vou embora. Tchau. Tchau.